Quem vê não imagina que esse cantor da voz forte é portador de uma doença autoimune. Há um ano, o cantor Netinho Goiano começou a sentir com frequência tonturas. Incomodado, ele buscou ajuda médica e descobriu que é portador de uma doença chamada policitemia. Diagnóstico que não tem cura e ataca os globos vermelhos. Ela me deixa mais fraco, eu não posso fazer exercícios por enquanto, até regulamentar esse sangue que ele vai ficando mais grosso. Sem plano de saúde e demora no atendimento pelo SUS, Netinho começou a fazer o tratamento particular. Para ele que sempre viveu da música, agora limitado a se apresentar pelas dores, ele pede ajuda para juntar 20 mil reais para controlar a doença. Até hoje o cantor conseguiu juntar mil reais com rifas e vaquinha online. Já tem quase três meses que eu estou nessa luta e até hoje eu não fui chamado pelo SUS. Eu procurei, já passei pelo clínico geral, mas eles me encaminharam, pediam pedido de emergência e até hoje nada. As bandas Mr. Jim e Liga Joy vão promover no próximo dia 8 de dezembro, em um bar no setor marista, show com renda revertida para o tratamento. Olá pessoal, aqui quem fala é Gustavo Voz, vocalista do Liga Joy. Estou aqui para mandar um recadão para vocês. Nessa próxima quinta-feira, dia 8 de novembro, nós do Liga Joy, juntamente com o Mr. Jim, estaremos no Cerrado fazendo um super show em prol do nosso amigo Netinho Goiano. Falou galera da Record, aqui quem fala é Anderson, vocalista do Mr. Jim, passando aqui para reforçar o nosso convite para essa noite tão especial, dia 8, quinta-feira, em que Mr. Jim e banda Liga Joy vão estar juntas na Cerrado Cervejaria, uma noite num show especial em prol do nosso amigo Netinho Goiano. Netinho Goiano começou a carreira aos 20 anos de idade, tocando em bares e restaurantes aqui do setor oeste e do interior do estado. E no ano 2000, ele gravou o primeiro CD.